Então, né, eu cortei as caixas de papelão, usei essas tampinhas como medida, ó, essa grandona, como a maior, a de meio e acima. Aí eu cortei de dois, porque eu quero ficar durinho, olha, dois, de dois, e esse daqui vai ser o que vai ficar aqui no meio, né, amor, a gente vai pôr assim, né, assim, e pra esse aqui ficar firminho, eu peguei um papelão que é igual esse aqui, ó, eu amassei ele, ixi, meu amor, calma aí, eu amassei ele enroladinho assim e coloquei aqui dentro, e essas tampinhas aqui, que vai ser o pezinho que vai ficar aqui embaixo, vai ficar assim, aí eu vou usar o EVA branco e o azul, vai ter muito azul, Aí eu vou colar aqui, né, essa cola quente aqui, colar um com o outro, vou tá colando as bandejinhas e já volto mostrando como que eu vou encapar elas. É, ó, o totó deve ficar muito tardinho. Ó, o perninho, você vai subir na mesa? Ó, eu falei, perninho, perninho, eu vou subir, e até subir, eu vou subir na mesa. Tá, tá coladinho. É, tá nervosa. É, minha... Agora eu vou pegar o EVA assim, dessa forma. Eu vou tá colando eles assim, dessa forma. Tá? Aí depois eu vou vim com a tesoura, cortando eles pra ficar redondinho certinho. Olha, já encapei os três. Esse aqui eu não vou encapar embaixo, tá? Porque como eu falei que vai ficar embaixo, eu vou colar as tampinhas aqui, pra fazer o pezinho. Agora eu vou tá encapando isso aqui. A medida dele mesmo, ó, você vai enrolar aqui. E ver o tamanho certinho, cortar o EVA. Já encapei, né? Agora eu vou tá colando. De aqui que eu não sou muito boa de medir. Bem aqui, cola quente. O que foi, amor? Vai lá no banheiro. Segundo. Hoje. Tá bom. O que foi, amor? Já colhi a torrinha. Agora, vamos nos detalhes. Acho que eu colei as tampinhas, como eu tinha dito. E aqui embaixo eu falei que eu não ia forrar o EVA. Agora eu cortei essas fitas. Várias do mesmo tamanho. Vendo, eu vou pôr no meio. Que vai ficar assim, exato. Mas são curtas. Nenhuma deu o tamanho exato, totalmente. Pra não precisar fazer a emenda. Porém, esses aqui, todos vão ter que fazer a emenda. Não, só esse que não vai precisar fazer a emenda. Que é o pequenininho. Vai todos, eu vou ter que fazer a emenda. E está ficando assim. Assim, as fitas, assim. Vou ler um pouco, né? Outros detalhes. Pra esconder isso aqui. Né? Que é a emenda. Já vamos, amor. Aí já volto a mostrar o que que eu vou pôr aqui. Pra fazer essas emendas. Então, pessoal, terminei. As emendas. Eu usei isso aqui. Olha, ele vem assim. Está com colinha aqui. Você só coloca onde você quer. Eu coloquei aqui nas emendas. Pra disfarçar. Aí eu acrescentei mais. Pra ficar mais bonitinho. Aí eu coloquei os flocos de neve, né? Pra ficar mais bonitinho. Porque o tema é da fronzê. E ficou assim. Meu suporte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL